Música 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 A gente fala de neurogynecologia, nós estamos comendo a gente de plumbar efleta, que deixam isso. A gente fala assim, eurogynecologia, basicamente, está com uma especialidade de plumbar. Més importante, isso é uma problemêla, isso é um problema específico, essa é uma problema, Então, isso é importante para falar sobre esse assunto. Então, esse é o assunto que está dedicado a todos vocês. Então, eu vou falar sobre a Pelvic Floor. Como você fala sobre a Pelvic Floor? Pelvic Floor não é muito importante. Não é importante falar sobre a Pelvic Floor. Você tem os órgãos. Você tem os músculos, os bônus, etc. Então, os bônus não são importantes. Mas é muito importante. Porque a diversidade, quando você vê um animal, se você vê um animal, se você vê um animal com um animal, você vê um animal com um animal. Então, os bônus, os bônus, os bônus, se você vê um animal com um animal com um animal. Algunas são importantes. Então, não tem outras coisas. Digo quando seus próprios, os bônus estão em formos. Então, quando os bônus, a Pelvic, é muito importante. Porém, você tem todo o que vai levar à Pelvic? Todos estão indo em torno com todos os bônus, onde elas estão em torno com os bônus? O bônus, os bônus estão em torno com os bônus. quando aromas no roasted pero escovete nas nas ruas de dor pela pele, pois é ha dividido per produce, é isso é importante, temos investida morat поэтому, temos com До ESO, o no vedo Bridge é vasto, o Springforest � otherда, não dormi reportagens, a gente halladamente com osímicordes, começando quando fornei des ruas com os próximos, aten societaires e deixamo vomnei, se tornamos behind os sientes, bem no enrol wir agora. Então se você for morrer, se 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 for morrer. Ok, ok, ok. Agora, o que é o Urology? Eu falo sobre o problema da Moutra, a Moutra-Visarjan da problema, é uma misconception. De repente, o mundo faz parte da transformação da Moutra, é parte da Urology, mas existe uma misconception aqui e Uro-Gynecologia. Olší parte da Urologou. Quando parece gloves onde osfters, o inglês, o oçores e o f Kolleginnen e quitter написando, essa é a especialização branca. agora, isso é realmente importante, no nosso site, nós temos os números de todas as mesmas. O que nós temos uma misnomer, um fenômeno, um fenômeno, um fenômeno, porque eles têm um fenômeno. Eles estão criando fibrois de gordura, como na área, eles usam um fenômeno, pois eles têm um fenômeno como um fenômeno, um fenômeno como um fenômeno, então esse é o fibrírus, fibrírus tíxu, mas não tem isso. Então, a medicina tem um tipo de misnomer, então, a urogynecologia tem um tipo de misnomer. A urogynecologia, a gente não sabe o primeiro question, não sabe o que é. Então, a urologia tem um tipo de misnomer. Então, quando a gente tem um tipo de risco, a gente tem um tipo de problema. É só uma questão absurde. Então, as pessoas custodyam, além da doutores se desenvolvem, ela tem sobre uma especialidade. Também é conhecida com os здоров e os vindos se desenvolvem. A pessoa típica empréstida, mas aqui nos vai des magician. pela qual é o que os não dosores davisão. Lugenta na frente das củamarkas, e também a meddlinga Vigiana, e e também a torre de Patulsão na Patulsão na Patulsão na Patulsão. So na parte dos seguidores da estação, a primeira vez que tem o Dr. Ad modular na response, mas a parte do que tem a parte dos. Aí a primeira coisa da frente da urologista, a torre de Patulsão na Patulsão na Patulsão na Patulsão. Posterior parte da Patulsão na Patulsão na Patulsão na Patulsão na Patulsão na Patulsão na Patulsão. e não tem a zitura, uterus, vagina, e a gynaecologia. Isso foi dividido. Mas, nesse momento, a gente está morrendo para o médico, a gente está morrendo, eles estão em um corpo, eles estão em uma ajuda de um corpo, ele é um corpo para os órgãos, eles estão em um importante organ. Dr. Swati, pode ter um corpo, o corpo para o corpo, eles estão em um corpo para os ligamentos, então, eles estão em um corpo para o corpo. Então, eles estão em um corpo para o corpo, dia corrida. Porque o especial como Isaiatvitt話 em um pedro mug falecer, suprasso empieza em um problema, um colorectal surgeon e uma gynecóloga. Mas agora está indo para ajudar cada um dos centú школ. Herá pública sobre humanidadestudio, há uma escassez Mato speaking, fazer organismos списados. As early as 2011, Americans realized that it is a problem when the specialist in the case special janak edu Norwego. So alni when the new sub-specialities start maale dera. So new name for urogynecology is pelvic floor medicine and reconstructive surgery. Female pelvic floor medicine and because it is a very small history, so naa neiga sa india dalli mat te bere desh dalli sa, e de urogynecology, urogynecology word use maarte ne, but naan puna herte ne, actually correct name unto female pelvic floor medicine and reconstructive surgery. Naan next question ide aith, naan ee pelvic floor ke yaare norweko, urologist norweko, colorectal surgeon norweko, atfa gynecologist norweko. In one to question, usually this pelvic floor, main ke tumbe important dhula, main ke sa important untu, but mahalaru ke jaash te important yaa ke, because most of the problems of pelvic floor are related to delivery, here ege time eke tumbe iddhe lalhi pressure akte de, mati iddhe ke hard akte de, problem start akte de. Second problem, second time, nimki menopause gotta, menopause time aa mele, yaa wakka patient ke muttu nint de, aa mele body daldi hormonal, estrogen vandu important hormonal, toh tumbe kadme aagte de. Idhe ke kadme aaghi aa mele, patient ke, idho pelvic floor week agle ke start akte de. So, pelvic floor problems, usually mehila rake jaash te akte de. Child birth is the cause, mati jaash te increase agle ke, aggravating factor naan heerte ne, menopause. So, idho common sense, yaar nore bekutu niyo question kehrte ra naan heerte ne, gynecologist is the best person, because gynecologist ke delivery allie enta problem akte de, ee tera asa gotta akte de, menopause allie enta problem akte de, ee tera asa gotta akte de. So, namma prakara ali, gynecologist is the best person to take care of pelvic floor disorders. But, ee tere 100% in ta illa, bere bere desh daldi, bere bere jaga daldi, urologists sa special training maharta re, ee tera ali, okay, pelvic floor, female pelvic floor ke special training maharta re, evro sa yaa waga, uro gynecology speciality patient ke deal maharta re. So, ee tere full science unto uro gynecologist. yelala seri noadta re, mundhe du, hindhe du, mathe garb koosha du, yelala seri noadta re. But ee tera speciality agli ke, andre education agli ke, mandhu urologist gudha hogi, mundhe adu odh kod bodu, andre he can also go, or she can also go, odh bodu, aache kade, ee kade, nam kade kuda, bandhu super speciality maharta bodu. But mostly anta andre, poorthi worldwide noad da ga, mainly gynecologist hogi, mundhe uro gynecology kals kodta re, mathe bandh practice maharta re. Yaakandre gynecologist are well versed with vagina. Andre starting in da, bandh aga, heri ge yelala aurai mahar kodta re. Yelala ina dhu ar time ali, mino paus time ali, naan e noad kodte vi. So gynecologist ke starting in da, when you start learning, aaga indhe nimge yelala gudhirtte da, ki ee tera kashta ag bodu, one time ali nim chana ge obstetric care anta. Andre, it is very good. Andre, mundhe nimge tundre aagudhella. So basically, hege maam heidi da araya, diksha madam heidta hai dhu araya. Haange, delivery sari aagir hoodha andre, mundhe hogli ke problems, yelala kaadmi agathe. Andre, nim delivery sari maari dhe ra, ali gaya naadru aagiradho, epicyot mei heidta bhi. Adhu yelala correct sari ge suture maadi dhe ra, aathara yelala maadi dhe ra, precautions yelala togondhe dhe ra. Haange, nimge mundhe tundre baru dhella. Nan, van du point ad maarte na hai, actually inta akte de, ito urology, gynecology, tumbe jana ke gotum. Surgery, cardiology, ito normal branches yaar ke. Ito yaa ke jashthi patient ke awareness ilha, because nan heidi dinhi, late ali, 2011-12 ali, American doctors ke arath hai tu, ito special, speciality tari ke maadbe ko. India dali, tumbe kadme jana ke edhe ke awareness untu, that urogynecology tari speciality tari special doctors abad teare. So, mostly jana edhe urology ke hoogta re, atwa simple gynecologist ke hoogta re. So, nan ge society ke edhe heidbeku, ito urogynecology do newest baby naan heidte ne edus, youngest baby of gynecology untu. Mat, edu swalpa varsh aamele, may be five to ten years aamele, edu karakte establishment akte de, ito speciality ke. But namma desh dali sa jaga jaga dali, urogynecologist evruth keelsa start maadi dare ega. But still it is a new branch and people have to be made aware of this new speciality. So, what kind of patients do you see and treat maat chirani? So, more patients barudhu actually, ega jagrutta e, yala increase agro daala. So, haanga agi, patients do come to us. Inno, matte entha akta e, dhe yandere nam kade. Dhe kasturbali, kasturbala medical college dhe hoogta gaga, yalla surgeons guda, urologis guda. Ya baag loo patients nood kaartte re. Ya aur ge yar patient ge e naadro nam kade handa sahai sikhboda anta nam kade kalstha re. Matte eega newspaper outlets yalla, yalla internet hali yalla oth konde nam kade barudhu. E tara tundra akta e de, barudhu. So, idu tumma different type of patients barudhu. Starting in the head daaga, andre chur patient barudhu, andre nam ge kem daaga mootr barudhu. Andre gotago dhilla. Naan ghe try marti bhi control maaldi ke, but barudh dhilla haangge. Naan ghe baathroom hoog like de, mundi ne hoog bidhta re, mootrha. Mainly, e tara patients barudhu. Matte most important adhu garb koosha jaare de, aji gudu yalla barudhu. 50, 60, age wise ali, hey ge madam heidi daare yalla. So, what happens adhu delivery aagiru du, aidaar delivery aagiru du. Adhu matte full estrogen yalla kadmi aagi, vice aagi garb koosha jaar aagi matte mootrha hoogta aila haangge, motion sari hoogta aila, a tara patients barudhu. Matte sambar jana ghe andre saer daaga kashta agatte, sari namge saers like aago dhilla, nao baratte, a tara gudu patient barudhu. So, it is full diversity. Andre nam vandhe tara patient barudhu dhilla. Namge mootr koosha adhu tundre, garb koosha adhu tundre, yalla tara patients barudhu. Namge mokadhe haanggya hanta has a great patient. Amnta sari maotrha tundre. Ii am kuonstipation anta. Andanga sari mootrho hogta dhilla. Andra kondrrol maalri, jana, aاء kondrrol maalri ke aagudhu dhilla. Isai di abholta adhu tundre. Andra, ada da evang tundre, yalla tundre, antare, patiens barudhu dhilla, directly. Namkade heg baradhatte, yalla yawadhu, nama frends hala air athat, andre yawadhu, nama frends hala arathe, Isso é muito importante para o médico. A gente tem pacientes de 20 anos, tem pacientes de 90 anos, mas a gente tem pacientes de 50, 60 anos. Eu acho que nos últimos 2 anos, nós já temos visto tantos pacientes. Então, em 7 anos, quando a gente começa a dar uma hora, a gente tem uma hora de dar uma hora de dar uma hora de dar uma hora. Então, em 8 anos todos os pacientes, os pacientes impactsam a repente, somente pula como enfermo de 20 anos, М question. Então é um paciente mais perto, eu tenho resultado de uma em fiction, direon para enfermo, pessoas estudam dev some healing, A pessoa não vai ter a morte, ou a pessoa não vai ter uma dor. A pessoa não vai ter a morte, ou a urologista, ou a cirurgia, ou a gynecóloga. Se eles não conhecem, a pessoa não vai ter uma dose de uma gynecóloga. A pessoa não vai ter uma dúvida, o médico não vai ter a máscara, nós temos a saúde em india. E nós temos uma saúde. Para isso, nós temos uma saúde. Nós temos uma família, e não temos uma saúde para a saúde. mas não é muito bom. Você pode ter uma ajuda de um problema. Você pode ter uma ajuda de um problema, mas não é um problema. Você pode ter um problema para a normal? Porque você não tem uma ajuda de um problema, você pode ter um problema para operar. Então você pode ter uma ajuda de um problema. O Dr. Prolaps, como você pode explicar sobre isso? Então, você pode explicar o que é? Sim, é muito comum. Eu estou começando com a vise, com a vise, com a vise. A vise é que eu estou com a vise. A vise é que eu estou com a vise. Normalmente, a vise é que eu estou com a vise. Então, eu estou com a vise. Então, eu estou com a vise para o vise. Eu estou com a vise, a vise é que eu estou com mais uma vise. Aqui é que eu estou com a vise. Então, eu estou com a vise para o desafio. Isso vem só que a parte dá, tem uma vase chegouada. Aqui são partes, então dizemos que você pode tirar alguma deseje. Então, realmente, o que vocês amaçam, se torna muito bom. Então, como vocês podem ver se os uns problemas, eles vão ter que o motivo do que são. Por isso, eles me deixaram. Então, eles vão ter que acontecer. Então, o que a pessoa está a fazer a gente, eles vão ter que ir e eu ou não, vocês vão ter que fazer isso, eles vão ter que ir com osuroveses. A gente vai ter que ir com osóssios. Isso é um problema. Temos começando com os carrosos. Mas estamos fazendo a gente só fazer a gente, eles ficam tratando de ficar um pouco, pois eles vão ter que ter que ir planejosa. Então, em cada semana, a gente tem que ter calcium e vitamina D. Mas, hoje a gente está super. Eles falam, eu tenho 70 anos de calcium. Mas não é isso? Não é isso? Então, isso é uma coisa que eu acho. Então, não tem a ver. Então, as pessoas vão ver, tem a TV, a internet. Então, as pessoas vão ver 40 anos, elas vão ver o que eu estou fazendo. Mas, elas estão fazendo isso. Não tem a ver, não tem a ver. Não tem a ver. mas a gente apresenta e deve estar com certeza de que vocês possam se construir um Kainak check-up e as pessoas, então, se transformam em problemas. Vamos ver que o melhor serve o terceiro, o terceiropedo e o procedimento e as se formam , se formam no medical term, então vamos ver como sempre. Então, vamos aqui, primeiro e segundo, aqui vai tudo o positivo, temos que ser sempre mas eu não me interrompeu, então eu simplesmente não me interrompeu, é só que a gente não veia um problema, eu apenas uma associação de 2 a 3 anos atrás. Não é um cenário. Mas depois vai começar a usar a doença. Mas quando vai fazer a doença de doença, o que é isso que vai fazer com o corpo, vai fazer uma doença, vai fazer com a doença. Mas se a doença, se a doença, se a doença, vai fazer um tremendo. Não vai fazer a doença, se não fará um problema, quando se a doença, se a doença, Então antes, o Dr. Jash, ela deu a fio para trás para eliminar a pacientes. Agora, se ele deu a fio para trás. Aqui tinha que perder a pacientes, e também é preciso.. Deste, calcinho de água. Deste, vai dar a mão. Então, o pacientes, vai dar a mão. Eles vai dar a mão. Vai dar a mão. O pacientes, vai dar a mão. Além disso, o pacientes, vai dar a mão. Para dar a mão. Eles vão dar a mão. Então, o pacientes, vai dar a mão. Mas, não, não é. O paciente, o paciente, é importante é que vai dar a mão. O obstetrônios, o gynaecologista, o urologista. Primeiro se aprov O segundo se aprov Então, vamos agora que no age. No é tão importante, não é tão importante, não é isso. Mas, se não fazia as situações, a era, apos de instalar a respiração, há no momento, eu, e, e.e. em, eu, e, assim, se aposar durante 40 anos por dia, eu, em que, para que, para que, e, 30 anos por dia, 30 anos por dia, por tarde, até. E, para que, o como, de mistério, se aposar durante 60 anos por dia, de diabetes, e, de, 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 de hmm, de de, 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 até. E, daí,mos, anteceria com o whileções, com a anesthesia e, mudança, o que eu sou. Então, se aposar andar com o Sim, não tem nenhum problema, não tem nenhum problema. Então o caso de nosso amigo, a forma deーチawa a reconhecer o patente, que lhe o gator é creado assim. Então o paciente disse isso a prova de dois anos. Ele disse que tinha uma cadeia de caderno, que tinha conseguido. Estamos ficando com muito com vazia, mas eu justiço esse braço de os pacientes, e todos os indivíduos estão ignorando e quando esse paciente... O que eles falam mais um problema como se você estiver pandeiro, bible e do somente sando ao Dr. Letho está aí and devem dizer que isso tem algum problema mas se você estiver solto ou se você estiver solto se você estiver solto ou se você estiver solto ou se você estiver solto se você estiver solto ou solto é dito não estou solto mas eu vou伝o para a longa parte da doctor então os pacientes são muito bom e escolhidos Dr. Incontinence, do que você está falando sobre isso? Incontinence. Incontinence, basicamente, você está fazendo a força e a hold. Então, incontinence, você está fazendo a força. Então, a urinary incontinence, você está fazendo a força e a força. Então, você está fazendo a força e a força. Mas graças ao tempo одну? Então, aqui estou falando sobre isso. Na verdade, há dois tipos, três tipos. Aqui você está falando sobre isso. Você está fazendo a força e é oefas? Você está fazendoporte doze? Você estáiplinando? Você está pensando em quando você está fazendo o seu corpo. 습 que o que tem é que está no modo de colaborador. Bem, você precisa do que é padrões, S.U.I.E em lista de olhamento. Não se fala que está no estado na parte de olhada de olhada, mas a gente fala de stressuna o que é um problema. Soa a gente fala de stressuna e está falando de físico com um problema. Então, você está sem dar. Você não tem de ser assinado, está falando de stressuna e não tem de ser. Isso significa urs incontinentes. A gente tem que usar os vasos, a gente tem que estar no lado de ensino, onde estão dentro de um pontoageiro aitar e à disserir dentro dos mentes e a kidsa tens que funcionar, onde estão osOhg determine com que dá para Então, isso também é o Urge Incontenance, é muito comum, que é o Mixed, que é o Mixed. Ok, Dr. Onde está o Caray? Aham. Hello. 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 How dear? No. I'm Rakesh. We're talking about a daily bedtime, it's a doctor. It's an actualITs. Ok, Rakesh. What is a question about you? The question is Dr.Dickshavar. Ok, hmm. A daily bedtime. A daily bedtime. Ong is being done in Manipala, a daily bedtime department. How do? O que é isso? ... ... ... ... ... ... Eu também vou falar sobre o paciente. Então a plan que os nossos queridos estão entre as pessoas, que vocês estão com os pacientes. Eles estão com os pacientes de operação. Eles estão com os pacientes de preparação. Eles estão com os pacientes de preparação. Isso é um grupo de problemas. Então, primeiro para você dar uma novaiciação para fazer mais uma versions e fazer todas as mesmas a 번олько menos problemas. Então, para melhorar uma Heat Studio, quando finalize a grande parte da área 3 quilônicas e adiv Turtle Community. Ok? Ok. 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 Dhaniwaadhi Kaluurakishure Karemaadi Khe. Dhaniwaadhi Kaluurakishure Kaluaa Mathe. Qualquer treatment a patients. As a matter of fact, it is like Bere bere, bere treatment. Simple. As a matter of fact, starting now, patients are different. Exercises. As a matter of fact. Medical treatment or surgical treatment. At times of the same time, Então, vamos lá, vamos lá. Olá! 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 Quem está fazendo aqui? Meu nome é Ranjita. Você fazendo aqui? Como você faria? Car, carcar. Ok, carcar. dentalos a semana você gostaria? É ok, thank you. Aja está, fala. Olá Ranjita, qual está a pergunta? O que é a minha última pergunta? Eu estou falando para o pai dela. Então, você está aqui na minha vida? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esteffective, deslizamento e deslizando o deslizamento. Por isso,ραí, estressa-se que hay stress urinary incontinence. A medida que Dr.Swathi esta, há com uma vez mais forte em torno do que o estresse, urge incontinence, tem uma componente. Então, o seu ambiente não se arrangeria. Ele inclui o seu artigo na pênaleza, mas, ele inclui o estresse de justigung E para que o estresse de sua prevenção. O primeiro exercício de seis meses, exercício como jogging, exercícios não há especial exercícios na ma physiotherapist já na hertaré na ma clínica da lhe atari kegles exercices na na herta né do first try mal de que herta na na patient 3-month 6-months ke van do educated patient usually mar taré lima patient salpa young taré in the vice-versa 52 a young patient eke actually exercise mal de que acta de namma prakara li exercise salpa salpa problem at the way to exercise salva at the day at for at least exercise at least soalpa problem kade me at the result of a quality of life better after day matthi three-months family nun punha assessment martini punha assessment marid the patient here today just 10% effect either jajdi effect aag lilai gasa tumba kash takte de kelsa maldiki normal social life ke tumba kelsa martin if they can on treatment korte ne to surgical treatment but sunna surgery actually ke time just 10 minutes nun tape haak leke herte ne vaginal tape or tension free vaginal tape herte ne edo bere bere type two types important nakte de to patient nori decide martini but idhi sanna procedure sanna untuo bat nima history inta hai ranjita ranjita patient ke admit aag leke bekai beko edo surgery mar leke okay surgery marlik ke admission three-four days ke admission maadbe ko procedure tumba sanna untuo bat anasthi se ali maadbe ko because nau beda na patient dike matthi two-three days aamele naan discharge maadthi ne so patient kar koon bannini nu kar kala l kar koon maadbe ko madame l barbo dhu tuesday 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 kmc obj department ali tuesday afternoon two o'clock ke ke banni matthi patient noor tine assessment maadthi ne so pa exercise herte ne matthi punha evaluate maadthi ne three months two months aamele bere bere patient ke tumma problem irte ve naan herte ne exercise man ke gota akte de exercise maadhi sarhi aagu dhilla ee tere problem idhre directly operation maadthi ve atwa chur kadme problem untuo life so pa quality of life jaashti effect aag lella so pa vandhu trial of kegels exercise koordte ne matthi so pa time aamele vandhu tape haakke koordte ne du tape tu success rate tumbo orde namma prakara li 99 percent success rate on tu tape du so naan tumbo patient ke prathii vik hai ga vandhu patient yada patient ke tumbo satisfaction akte de du maadi so takkar koon bannini ranjitha nima patient okay sorry madam thank you so much madam nima in the bari upkara hai tu nam bharthi ni maadhum okay thank you thank you thank you thank you thank you thank you dania baadha kudu ranjitha avare kare maadi duke aa doctor nao call barodhi kinta munchuch cha treatment bagi exactly ega ranjitha call maadi da raha arda namdhu kelsa mukhsi da raha actually so sui ge hege hege madam heidta hai da raha la treatment baer e ratu maamali naan entha maadhu and the patient mele depend agathe so tumbo hausa-husa treatment baghata hai da hai hai hege yalla wrinkles aag bhaar du ananda botox injection to agotare adhara vandhu urethral injections gudha barathe balcomet barathe ega mathe just vandhu tape haag bhodu adhu tape gudha edmur tari ke dhu vith type dhu haag tibhi naanu bhek andre tvt head tibhi tvto head tibhi so tibhi 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 o tumbo ha easy procedure andre hatnihshya hege madam heidi da raha hatnihshya do irathe but admit taagi sugar yala check maadi bp yala check maadi yala anasthiizya aurur noda taare ome yaak andre adhagi anasthiizya bekaakte de hatnihshya do procedure but tumbo ha naho irathe now aang maadhu anasthiizya kohta maarte bhi hege ne munde hogi yala gharbkoşa jaare de bat aurge ishtai de hege vais namdhu 35 ashti herodhu madam hege nange eega garbkoşa tektira andre namge mude yala vikagate beri doctor yaadhe thara heidi nange bitti daare nan nimkade bandhi di vi antha heidtaare so haaga ki there is something call as fixations beri beritra high sacral fixation, obturator, hystropexy we do there are a lot of options available hega mundhe thara illa garbkoşa tektu matte yala stachaki bittbhudhu athara hega illa we have a lot of option athara heidtaari nam athara yandhu magic box niyo doraemon nohdi thara yandhu doraemon kaartoon makkal noh thara yandhu doraemon thara yandhu magic bag onthara nimma problem nohdi karek niyamga einta suta karek kodhudhu akkodhudhu ok doctor ithe illa problems waa kausas baggye maath naathara athara yandhu athara kausas agan adhu bere patient medhe depend agate pausas agang athara yandhu modphe athara yodle Calais Hin prestige is ALL Eu tenho mão de pessoa ficar gostando. O outro que o mundo fazemos para que nos cambuatamos, eu sou fazer exercícios, eu tô na minha cama, eu tô fazendo aqui, eu tô usando dois horas e eu tô cáncei e eu tômak. Eu tô aqui, eu tô fazendo isso. Ela fazemos um jeito de ser como lhe cair. Você tá fazendo muita gente, você tá fazendo o peso. Você pode irando muitas vezes, eu tô falando com mundos, você está fazendo o speechinho, ela tá fazendo esse tipo. Você tá fazendo isso. é o centro de exercícios, é o direito de exercício, é um tempo que as vezes você pode deserar a sua tarefa. Se a fães de vendas, não se faz em uma vez dia para os vizinhos, não se faz em uma vez, e nem se faz em uma vez. Então, isso é uma espécieis círculos. Não se faz em uma vez em um dia, então não se faz em casa. Assim, se eles estão em casa, eles estão em casa, o que tem um patient, eles estão em tuberculososis, e tem um tb. Então, se você come em casa, a gente não tem um dia de ciente, Somos até o dia, ele está em casa. Então.. Você quer que faz os lugares regais... Para ver com o seu lugar você deseja com crominho... Então você pode sair em, o seu lugar você deseja ficar em camp, ou você pode ficar em camp, então você pode ter pressures e o seu lugar já estão. Então, que é uma ótima delíveria. Você deve ter um certo seu doctor. Você pode ter um certo que o seu negócio está emedor. Depois do seu cliente está indo, você está indo, Você está indo para o seu negócio e você está indo. Mas, você está indo para o seu lado. Então, o médico tinha que ir e ir embora. Ou então, meu amigo, você lembra, o médico tinha que chegar lá, o médico entrou mais ele que tinha que ir para ele. Ele estava lá e a dor, mas ele estava indo para casa. Então, o médico está fazendo isso. Então a paciente está falando, o médico está aqui mesmo, o médico está chegando lá, o médico está chegando lá e o médico, ela está chegando aqui. Então, no dia, o médico está fazendo uma faculdade de fazer full exercise. Então, você pode fazer isso. Você pode fazer isso, mas não é uma coisa. Então, você pode fazer isso. Então, você pode fazer isso. Então, você pode fazer isso. Então, não é uma coisa. Ok. Hello. Oh, qual é? Qual é? Hello. Olá, quem você está fazendo? Eu sou Meghna. O que você está fazendo? Eu estou fazendo a chikmanglur. Ok. Ok. Você está fazendo a chikmanglur? Ok. Hedy, Meghna. Hello, mam. Eu estou falando de mamães. Eu sou a Arvath. Eu estou fazendo a chikmanglur. Eu estou fazendo a chikmanglur. Eu estou fazendo a chikmanglur. E o que é a chikmanglur? É uma solução? A gente está no arvath. 60. 60. Arvath. 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 A gente está no arvath. Arvath. Ok. Arvath. Ok. Arvath. Ok. A gente está no arvath. E mas, isso se mantendo a uma infecção, S hmm, infecção, quando a infecção estiver morcendo, tem um problema de urinatório. Então, o primeiro passo é a fazer a fazer a risk de segurança. Mas o que passt ao quê? Mas o que vocês estão fazendo a cheque de segurança nos 3, 4, 4 anos atrás, mantendo a colar HB se mudava, porque os pacientes estão mudando oustras, Sudá no longerarlos egalizar. Normalmente os também problemas deautres. Prioridade do Nodilla, mas alguém está em entrar. Nação, o útero é tipo de castro, porque asuisas, agnes adoptores e casos aí não são complicadas, mas o útero é taxado do Nodilla, Infection isle la, mathe sugar control into motte na norid dinille. Beren iawa karela combination dalhi sa problem yette vai. So namma prakara li itu patient na nole illa. But namma prakara li age noidi diabetics history noidi mathe patient du tundre noidi iitare gota aktha de patient itu sugar jaj ti untu idhike patient ke urin darle infection untu idhike so namma prakara li van du sugar test maad bo dude mathe urin test maad bo du. First infection treat ma�i. Idhra ali saria aktade oledu controli sugar maad beku. Mathe iddh. I think aur ke barbo oda aí na aidh gante e ashhte ala chikh mangel urhe linda. I dego iago bila khai nga barbo dhu acchuli bette ara. Medha na mangalvaar devaske badte ara oledu afternoon key naani dhu special clinic maadthene 2 o clock inda. So women and child blocking ke KMC Hospital artre 2 o clock eke banni nan nood dene. Ah, sorry. Ok. Thank you, ma'am. Ah, sorry. Ok, eu vou falar sobre isso. Doctor, você vai falar sobre isso? O que é a prevention? Prevenção? Eu acho que eu estou a fazer com a gente. Então, a base linea é a todos os literários. Eu primeiro falo isso, é uma nova branca. Você vai fazer a pesquisa, a pesquisa, você vai fazer isso, você vai fazer isso. mas na lista de literatura, most of the problems of urogynecology and pelvic floor disorders are because of problemas. Difficult, maniali harriga maharthare, correct time-keepsiotomi, incision kodu dhilla, mahti yawa gaye avaga shastri use maharthare, late delivery maharthare, dai tare. Idhra aaz du kao menilla, norht dhali du dai delivery maharthare, tumbh time akhthde, i tare kashta mathe dvaddha magu ke, kedi ginda, deliver mahaldi ke, difficult delivery maharthare, i tare problem actually most important. Pelvic floor tumbh injury akhthde, pelvic floor ke, it is most important. So, na nama bhaashadalli herthane, good obstetrics is preventive gynecology, preventive urogynecology. Adhu madam favourite dialogue. How about you? Because we are budding doctors, budding doctors ke sari kalsko tira handhare, they will conduct normal sarik delivery, conduct maharthare. Haga agi, 50% you can prevent then and there. So, adhike. Inu jasthi maharthnaad li kide, doctor, samai edhafava avide. Haga, kode idh age kere beeku, nimma hospital lani, yawari ithya facilities idhe anta kere beeku? Yalla facility idhe nam kade, Haga agi, urogynecologist, dikcha madam phul, expert agi ali, aache indha kalsko tira bandhi dhaare. So, yawaglu beekandhre, you can come. Yaw time ali parwa gila, namo hospital yawaglu open e rathai, 9 to 9, 24 hours. But, haaga agi, nimge ashtatundhre illa, nim bandh, aurge personal meet maad bae kaanta, eredh ghante ge, mangalwara ge, madhya na bandh bidi. Eredh indha aedh ghante. Ali nahan specially, ee tara ne, kaile gadi baggu, baggi adhu, mataharthi bhi, patients yawaglu, but, nimge tumbha kashtai din re, yawaglu barbo to. Nam kari. Okay. Haaga, doctor, society ke, erudhu onduh, message ane, 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 nia, hir, asa ae, tarae xoay, mabele, nai, asa ae, ane, ane, ae, 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 ane, ane, psanye, ae, ee, ame, ae, ane, ane, problema, normal problem normal problem, our children, you know, assim as a result the cells do not. Não so, ela não esquece. Inherente we can age. Calcium como coloca. Isso acontece, ok? So, first thing, slye problem, porque. Então, eu quero fazer todos os eles admitem ou operadores. Os outros eles já tentam exercise, medicinas, e eu fiz as vezes, ok? So, esses eles não encontrem. Pessoal, essa é a questão do problema. Second, nós fazemos a autocomplência. Noto que as doctors do awareness, é importante. Peripheralmente, gynecologista, familia, practicionas, não se torne como um médico, isso é o problema do paciente. Então, o paciente diz, se você está fazendo isso, não se está fazendo isso, se você está fazendo isso, não se está fazendo isso, se está fazendo isso, então se está fazendo isso. Então, se está fazendo isso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.